Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo Não foi numa noite igual a esta, que tu me veste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, choque e baião no salão E no terreiro com teu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro com teu olhar, que incendiou meu coração Ai, 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 papai, época boa só já Ap prollicar, queira, 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 queira. Outra sistema Tati humanatina Descapada Orientativa Uma Tchau, tchau.